Toma com a música, agora com o que você plantou Esperei seu amor em nada, só não sei o quanto machucou Eu ficava carente e você nem aí pra mim Com o meu filho, nem aí pra mim Agora eu tenho de poder que foi você quem quis assim Não tem solução, meu coração, não quer me entender Não tem nada, só não é, só não é, só não é, só não é Tanto que eu chorei e você me ligou Chore, 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 mas se você aprenda não brinca